Fala galera, gente alegrada, beleza? Que tênis mimosa que é o ninja rosa? Minha voz tá falhando, véi. A voz tá falhando, mas a gameplay continua... Uma merda. A voz tá falhando? Não, não, a minha voz mesmo. Ah, a sua voz. Ah, é que você tá adoentado, né, véi? Tô acamado, ô menino acamado. Cara, qual que é o do dash? Tem dash por acaso? Nossa, a gente vai apanhar tanto. Putz, verdade, mano. Será que não é os gatilhos? Eu acho que eu vou fazer o gatilho nesse... Veja o avanista testar. A gente vai apanhar, mano. Você viu o nível dos caras, viado? Não vi. Rapaz. Ah, o dash é o gatilho traseiro direito. É o gatilho mesmo. É o gatilho que tá no seu traseiro. Tem que largar o controle e apertar o traseiro. Fica tranquilo que eles já vão botar no nosso traseiro agora. Não, calma lá, tio. Tem que ser otimista. Tem? Olha lá o tirão. Pau. Nossa, eu tô levando aqui. Meu. Onde que eu tô? Quem que eu sou? Ah, eu morri, porra. Ah, eu vou ficar só na fuga, velho. Nada disso. Bata nele. Sim, você bateu, eu fujo. Não, não tô nem conseguindo fugir, mano. Ah, os caras tão treinando pro Mundial, velho. Calma aí. Olha o safadinho. Acho que ia me pegar no ar... Vou tacar uma arma neles. Cuidado. A arma não pega em mim. Não precisa tomar cuidado, não. Ele acha que vai me pegar? Não pegou. Desce. Mano, o cara me deu uma voadora no ar aqui, velho. Ele sem arma, ele tá me matando. Top. Ele tá fazendo, tipo, aquela humilhação que a gente faz com as pessoas quando a gente tá indo bem. Ah, sim. Só que, tipo, no começo a gente já tá apanhando. Mano. Porra, deixa eu me mexer, caralho. Nossa, eu não consegui dar um golpe no cara, velho. Vai lá, te concentra toda a força do seu ranho. Matei um. Boa. Mano, eu não tô conseguindo acertar uma porrada nesse cara, velho. Deixa com o pai. Vai lá, papai. Toma. Caralho, tem um mosquitinho de cu aqui, velho. Bem atrapalhando. Não, pote. Sabe aqueles mini mosquitinhos? É que você foi perto do gatilho da bunda, daí incomodou os mosquitos. Eu vou tentar pegar um aqui. Toma. Eles estão muito perto da morte. Um morreu. Aham. Tal. Só tiro. Tiro, porrada e... Nossa. A minha sorte é que eu não... Ai, mamã... Morri, tá? Não, mamote. Mamado. Por quê? Você morreu de vez? Foi. Cara, pega sua arminha. Olha, ele deixou um x1, cara. Olha, ele tem honra. Mostra quem manda aí, T. Ah, eu vou bater no que tá parado. Acho que é mais fácil. Não. O cara tá parado só porque... Então, é, se eu bater nele, ele vai vir pra cima. Olha, o cara querendo vir na mão comigo, velho. Sai, filha da puta! Puta, bateu errado. Agora fodeu. Agora vai vir os dois. Boa! Caralho, isso foi bonito. O cara fazendo... Caralho. Nossa. Eu tô quase rodando. Não troca essa arma mais não, hein? Ai. Quem que é o cara que você tá batendo mesmo? É o cara que tá sem arma. É o cabelinho curto. Mano, o cara tá me avacalhando aqui. Claro que tá, mas só aceita a avacalhação. Ai. Porque é assim que a gente melhora. O cara se matou. Otário! Mano, eu vou morrer. Fui. Agora vai sem arma. Vai na mão com ele. Ah, então beleza. Como é que faz aquele negócio que ele tá fazendo ali? Eu faço ideia, mano. Cara, deixa que o... Ai, caralho! Deixa que a natureza... Ué, pegou a arma? Ah, peguei, né? O cara tá me ganhando só na porrada, velho. Olha aí. Acerta esse cara, tí. Difícil, mano. Fica no chão, mano. Você não tá sabendo pular muito bem, não. Seu negócio é o chão. Olha lá no chão que eu tô. O cara não deixa eu pisar no chão, velho. Olha que da hora esse ataque. É pena que... É ruim da... Ih, não! Não acredito! Tudo espadado, velho! Vou pôr, né? Não, eu não vou mandar GG o caralho, GG. Ah, que GG, mano. Vamos lá próximo aí. Me humilhou, pô, velho. Ah, pio, não começa. Não começa que tem um negativismo aí Tô pensando em outra coisa, mano Que isso Tô pensando no almoço Ah, com certeza Três horas da manhã pensando no almoço Aham Quem que vai acreditar que dois velhos fudidos Tá ligado no 220 agora Madrugada Um já morreu sozinho Ainda mais uma pessoa que tem filho Véia Ai, droga Tinha que ela tacava pra frente, mano Olha o outro aqui querendo me humilhar de novo Toma Caralho Não, e o cara Insiste em viver, mano Nossa, mano Pior que barata, velho Passar um bagono Nesses motherfuckers Se voltar vai, toma Ih, ah, moleque Ih, ih, ih Nossa Olha o copo do terreiro Vai na boquita Ai, não deu Oh Laca É A outra tá quase morrendo também Tô sem arma Tô indo Não, morri Paca Mano, o cara do soquinho Tá me regaçando aqui, velho Você quer que eu compre essa briga pra você? Ajuda aí, porra Aí o outro foi Toma Vem, vem que tem mais Como que faz aqueles emotes lá? Eu vou deixar o x1 Boa Faz um emotezinho também pra humilhar Eu não sei Queria saber Aí, um, dois e três Toma Oxi Nice Didi Agora todo mundo humildade GG 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 Humildade predomina aqui, porra Quando a gente ganha, a gente é humilde pra caralho, velho Nossa, que porcaria O cara parece um troço Nossa, mas o que você tá comendo, velho? O meu é cego do olho ainda Ô, ô, T Pra você, isso daí pareceu um troço, mano Você tá faltando fibra aí, bicho É que você que é velho e fica tomando aqueles negócios de tubarão Água milagrosa Eu sou velho e você é o quê? Me fala Ah, eu sou um pré-adolescente Você não vê pela minha voz, que minha voz tá mudando Ela tá começando a engrossar agora Eu sou o piazão, porra É só a lata que tá meio amassada Mas o corpo tá de adolescente, né? É que eu fui atropelado Quantas vezes? Ai, caralho Fudei, rapaz Nossa, esse cara do socão é da hora, hein? Aham, certeza Gostei Certeza, mano Muito doido Ó A hora que o T estiver fora da plataforma, eu quero ver se ele é muito louco, velho Sabe qual que é mais legal ainda? Esse cara aqui que tá me batendo Esse cara aqui, esse cara é bom O cara é bom Pra tá batendo no tio, o cara tem que ser bom mesmo Não, tem que saber o que tá fazendo, no mínimo Tem que ser bom até tudo que tem, velho Pode Quase que eu chinesei aqui, velho Nossa senhora Ô, por ser um troço desidratado, ele não tá com muita resistência Resistência, né, velho Esse daí é aquele troço que você acha que não vai descer do vaso no que ele desce Desce não, o meu Mano Morri Dammit Não, o pior é que o meu tem aquele rasgão no olho Normalmente quando o cara tem um rasgo no olho, todo mundo pensa Pô, isso daí é pica, né, velho É então Se o cara tem um rasgo no olho, já é sinal que ele não é tão pica assim, né Levou a no zóio, caralho Parando pra pensar, isso é verdade Se tem cicatriz Ó, tomou no meio da boca Boa Jogou um trocinho desidratado nele Toma um trocinho desidratado Esse, 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 rapaz Esse cara aqui meu, ele é meio merda Mas quando bate, machuca, tá Quando ele entope o vaso é um sacrifício Toma Opa Ah não, agora acerta essa bomba Cadê eu? Ui, tô aqui embaixo Tá, errei Faca Põe aí Ah, tô quase morto aqui É, eu morri Última vida Toma Ah, eu que morri Eita Pôa Boa Ah, para, velho Tá quase morto aí, tá me batendo Para, aceita a derrota, meu Pelo menos, pelo menos um Pelo menos um Peguei uma arma Finalmente Tal Ah, mas é divertido, mano Até perdendo esse jogo é divertido Aí que tá o problema Aliás, o quê? A gente dá um recado que dia 16 de novembro vai ter o pacote Avatar, a lenda de Aang O que será que ele vai vir, mano? Vai vir com os punhos? Ou vai vir com... Vai dar pra você jogar com o Avatar, que é o Aang, com aquele menino lá do zóio, tudo regaçado, é o Zuko E cada menina das Preda, que é a Toff É isso Eu não fazia ideia de quem que eram esses, mas aí, ó Temos um representante Weaver pra saber todas essas coisas aí, porra Ah, moleque Então, galera, quem curtiu, não deixa de dar seu like e compartilhar nas redes sociais E não perca a atualização do Aang Certo, T? É isso aí, se você ainda não é inscrito no canal da Ubisoft Brasil, inscreva-se Nós se vê na próxima Tchau Um abraço, até a próxima e... Tchau